Com a proximidade do verão, as chuvas se tornam cada vez mais frequentes e com elas, o risco de acidentes também aumenta. Segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, entre outubro e abril, acontece historicamente no estado o maior número de ocorrências provocadas por chuvas, especialmente nas regiões montanhosas, nos pontos cortados por rios e nos locais habitados de forma irregular. Estes acidentes levam a Defesa Civil a se preparar especialmente para o período. A reportagem é de Pabllo Pereira. Devido ao crescimento desordenado de cidades como Viçosa, é comum a ocupação de novas áreas de risco, principalmente pela população mais carente. O comerciante Hélio Macedo fala da insegurança de morar próximo a barrancos e sobre a impossibilidade de reformar o terreno. A gente tem, mas não tem como construir muro aqui. A prefeitura não procurou só para mexer com isso. Só vai procurar ainda. Até hoje não procurou, não. A época de ocorrência dos deslizamentos de terra coincide com o período de chuvas intensas e prolongadas, causando instabilidades nas encostas. Irani Silva, secretário de obras da prefeitura de Viçosa, fala dos problemas estruturais da cidade. O problema maior de infraestrutura em Viçosa é a questão de drenagem, que é a rede pluvial. Viçosa ainda é precária com a construção de rede pluvial, não é todo município que contempla uma rede pluvial. e nós já começamos a fazer algumas redes para poder diminuir um pouco o problema de enxurrada nas residências. Já estamos mais ou menos com em torno de 3 mil a 5 mil metros de rede pluviais construída no centro da cidade. E agora a gente está começando a captação do alto, que é a parte mais alta da cidade. Segundo dados da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, só este ano a chuva fez com que 2 mil pessoas ficassem desabrigadas e destruiu 10 mil casas, deixando cerca de 200 feridos. Em locais como este, o deslizamento pode ocorrer a qualquer momento. Dona Hilda, moradora de uma região considerada de risco, alerta sobre os perigos que ela e seus vizinhos sofrem com as chuvas. Se desce uma olhada, desce uma coisa para ver onde a chuva, porque quando a chuva começar, nós estamos sem saída. Como nós vamos sair? Não tem como. Tanto aquele vizinho ali, não tem saída, pior do que eu ainda, porque eu ainda tenho aquele pedacinho, aquele bequinho ali, ainda dá para passar. Mas no caso de chover muito, ali vem acabar de esbarrancar tudo. Aí vai logo no meu portão, porque não tem como a gente sair. E logo a pé da rede de esgoto, que arrebenta a rede de esgoto e fica nojeira. Para solucionar esses problemas, a prefeitura já construiu cerca de 40 muros de contenção em diversas regiões da cidade para conter as encostas e diminuir o número de acidentes. Mas ainda há muitas áreas que oferecem risco para a população. O secretário de obras diz que algumas medidas já foram tomadas para preparar socorro às vítimas atingidas pela chuva. Preparamos no sentido de equipar, de estar preparado para atender a população e também com obras. Nós fizemos bastante obras, levantamos alguns meifi que estavam quebrados, entupimos alguns bueiros, criamos novas caixas de captação de água, contemos algumas encostas e continuamos trabalhando. Agora, a Vissórias ainda precisa de uma atenção melhor e é o compromisso que a gente faz, que a gente vai continuar do lado da população. Toda a população deve tomar alguns cuidados nessa época do ano para evitar o risco de deslizamentos e inundações durante as chuvas intensas. Antes das chuvas, fazer a limpeza dos telhados e calhas, manter limpos os ralos e esgotos, retirar entulhos dos quintais, reforçar muros e paredes poucos confiáveis, providenciar a poda ou corte de árvores com risco de queda, não construir moradias nas margens de cursos d'águas, aterros ou encostas. Durante as chuvas intensas, manter a família atenta ao nível de subida das águas, ter sempre lanternas em condições de uso, ficar atenta à movimentação do solo e ao surgimento de trincas e rachaduras, desligar a energia, em caso de enchente, evitar o contato com as águas. De acordo com um boletim do Instituto Nacional de Meteorologia, para o final do ano estão previstas chuvas fortes para toda a zona da Mata Mineira. Mata Mineira